Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da nossa Agenda Cultural e olha, não vai faltar programação legal para esse final de semana. Bora lá? Caraguatatuba recebe ainda hoje lá no Teatro Mário Covas, às 8 horas da noite, a banda Monte Castelo, apresentando uma homenagem ao lendário cantor Renato Russo, da Legião Urbana, que completaria 62 anos nesse próximo domingo. Desde 2009, a banda traz uma experiência autêntica das energias das turnês do Legião lá na década de 80 e 90 e também um grande tributo ao legado dos garotos de Brasília que encantam gerações até hoje. Os ingressos podem ser comprados pelo Simpla ou até mesmo lá na bilheteria do teatro. A Semana do Teatro continua em São José dos Campos e quem se apresenta nos palcos do Centro Cultural Clemente Gomes neste sábado é o grupo ETSM, apresentando o espetáculo Bela Tchau, às 9 horas da noite. O drama conta a história de uma família de imigrantes italianos e os contrastes políticos e sociais da época, acompanhando a vida dos personagens por 40 anos e mostrando os dilemas dos conflitos de opiniões entre eles. Como toda a programação da Semana do Teatro, a peça tem entrada gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Pinda Moyangaba também tem programação teatral. Sexta e sábado, o Espaço Cultural Teatro Galpão recebe Chernobyl, uma peça escrita pela dramaturga francesa Florence Valério, às 8 horas da noite. O espetáculo mostra o desespero das dificuldades de uma família que abandona tudo durante o desastre nuclear que aconteceu em 1986, na cidade de Pripyat, localizada na extinta União Soviética e atual território ucraniano. A peça tem entrada gratuita e você consegue retirar os ingressos com uma hora de antecedência no teatro. Em San José dos Campos, a criançada tem só mais um final de semana para aproveitar a exposição interativa Shrek, que acontece no Colinas Shopping. Essa viagem para o reino de tão, tão distante promete não só encantar os pequenos, mas também dar aquele sentimento de nostalgia para quem, como eu, cresceu assistindo a saga do Ogro Mais Amado do Mundo. A exposição é gratuita e a família inteira pode aproveitar. E para finalizar a nossa agenda cultural, claro que eu tenho que fazer uma menção honrosa ao Lollapalooza, que começa hoje, lá em São Paulo, e segue durante o final de semana. Hoje tem Pablo Vittar, The Strokes, Machine Gun Kelly, Doja Cat, Matuê, Alan Walker e muitos outros artistas, divididos entre os três dias nos quatro palcos do festival. Então é isso, a nossa agenda cultural vai ficando por aqui. Se você curtiu nossa programação, não esquece de acessar a matéria que preparamos com mais detalhes sobre esses eventos. Tchau, tchau, até semana que vem.